Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com uma missão muito fácil, que é de falar durante 5 minutos e ir-me embora. Vou-me embora ou vou-lhe para baixo. Caiu-me em sorte apresentar uma pessoa que, como se costuma dizer, faz o favor de ser melhor. Há uns anos, mais praticamente sete anos e meio, tive uma experiência de 15 dias num barco, rodeado de 20 e tal, 20 e poucos cientistas, às vezes um jacarés e por vezes umas tarântulas. Foi uma exposição organizada pelo Pedro Salgado à Amazónia e, como devem imaginar, foi uma coisa inesquecível partilhar o barco, não só com os cientistas, mas também com os jacarés e as tarantulas. Compete-me a mim, então, fazer um brevíssimo resumo do chamado Curriculum Vitae. Não vou dizer a data de nascimento, parece que não é politicamente correto. Portanto, começo por dizer que em 1984 licenciou-se em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas em 1979 concluiu o mostrado em Comunicação Científica e Ilustração na Universidade da Califórnia, Santa Cruz, Califórnia. Desde 2013, professor especialista em Ilustração do Instituto Superior de Educação e Ciências. Como freelancer, o seu trabalho de ilustração tem sido publicado em diversos livros, artigos, exposições e outras publicações de caráter científico e de evolução da natureza nos últimos 30 anos. As suas ilustrações científicas, essencialmente de peixes, foram premiadas a nível internacional em diversas ocasiões, incluindo o primeiro lugar no World Congress of Biomedical Communication na Orland, Florida, em 1994, amplamente premiado pela Guild of Natural Science Illustrators e vencedor do concurso internacional Ilustra Ciência 2017. Eu podia acabar aqui, mas ainda queria dizer-me de algumas coisas. Em 2000, foi chef e coronador-geral do Congresso Internacional da Guild of Natural Science Illustrations, a maior associação profissional de ilustradores científicos. Participou em cerca de 70 exposições, de 14 das quais um vídeo mais. Júri do Prémio de Ilustração Científica Casa das Ciências, Gulbenkian, desde a primeira edição. É consultor do OCEANAC de Lisboa e foi consultor do Museu Nacional de História Natural e Ciência. Tem cerca de 30 anos de experiência de ensino, com mais de uma centena de cursos, palestras e workshops de Ilustração Científica, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Brasil. É docente das unidades curriculares de Ilustração Científica em 4 mestrados em Portugal. Desenho Científico, Desenho Anatómico, Projeto de Ilustração Científica 1 e 2, Fundamento Científico para Ilustradores, Ilustração, Ilustração Científica, Tecnologia de Ilustração, Desenho 2, Desenho 4, Desenho de Campo 1 e 2. Coronador de Mestrado de Ilustração Científica do ISEC, desde 2009 a 2014. Orientador de mais de 30 teses de mestrado na área da Ilustração Científica. Professor convidado da FBALM desde 2001. Professor adjunto da UAL desde 2016. É membro da Guild of Natural Science Illustrations desde 1988. É também fundador e coordenador do Grupo do Risco. Grupo esse em que eu eventualmente também me inscrevo. Por último, e para não me alugar mais, é juntamente também comigo e com mais colegas, essencialmente da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, um especialista, diria, convidado para um curso de especialização em Ilustração Científica que terá este ano a sua primeira edição. Desde já convido toda a gente a ver o website desta página e, porventura, a inscreverem-se. Será, por assim dizer, um curso de grande responsabilidade, de grande densidade e esperemos que seja uma marca no desenvolvimento da ilustração científica, essencialmente no Norte de Portugal, pois, no Sul, já o Pedro Salgado se tinha encarregado de fazer esse brilhante desenvolvimento. Portanto, a mim não me resta mais nada, senão retirar-me para a primeira fila, minhas senhoras e meus senhores, o artista do dia e o biólogo que resolveu. Aplausos 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Eu formei-me um pouco nas duas áreas e tenho muita dificuldade em escolher uma delas. A ilustração científica não é arte, a ilustração científica não é ciência, é as duas coisas juntas e é uma ponte que deve ser feita. E eu devo dizer que, em particular, eu tenho um interesse especial justamente pelas pontes que se criam entre diferentes áreas de conhecimento, porque acho que só podem dar frutos interessantes. A ilustração científica baseia-se, antes de mais nada, na intenção de criar imagens para comunicar ciência. Essa comunicação pode ser feita para os próprios atores da ciência, para os cientistas, e pode e deve, naturalmente, ser feita para o grande público. É, naturalmente, uma coisa que precisa. A imagem criada para comunicar ciência tem como base o desenho, como forma de pensar, como forma de produzir imagens, sejam elas as imagens que forem. E iremos ver daqui para a frente. Eu vou fazer um alinhamento de uma série de imagens e vou comentar, que acho que é a melhor maneira de nós entrarmos dentro deste tema. Em primeiro lugar, gostava só de dar um pouco do meu testemunho nos vários congressos em que tive, e que é muito fácil de chegar à conclusão, que há dois tipos de percurso para os profissionais da ilustração científica, que têm de ter uma formação bivalente, têm de entender a linguagem científica, e só depois de entender, estarão em condições de a poder transmitir através da imagem. E, de uma forma geral, as pessoas com que tenho lidado nesses congressos um pouco por todo lado, acabam por ser tipicamente de dois percursos. Ou são cientistas que se interessam pela imagem, pela linguagem gráfica, e que acabam por juntar as duas coisas, como é o meu caso, ou são artistas que têm interesses particulares pela ciência. Eu vou falar essencialmente da minha área, que é a história natural, e acabam por juntar as duas coisas. Para todos os efeitos, um profissional da instituição científica tem necessariamente que ter uma formação bivalente. Eu dizia que me interessa muito a questão da ponte, da fusão entre duas áreas de conhecimento. E recolhi aqui um texto temático, a professora minha achei muito interessante, que ela se refere às abordagens necessárias para fazer um desenho. Então, a referir a desenho de observação, não estou a falar de outro tipo de desenho. E, então, ela escreve que, para fazer um desenho rigoroso, é necessário uma abordagem sistemática, uma observação paciente, uma disponibilidade para explorar possibilidades que não estão previstas, uma capacidade para abordar um tópico através de diferentes perspectivas, uma vontade de prestar atenção, tanto para o extraordinário como para aquilo que é mundano, lugar, e a ousadia para questionar ideias preconcebidas, preconcebidos. Temos aqui uma plateia de pessoas ligadas à ciência e são abordagens fundamentais e úteis, indispensáveis na ciência. Se lerem, outra vez, as mesmas, mantive as mesmas, é muito fácil de entender que há muito em comum, apesar de, infelizmente, haver uma barreira, um muro, que eu espero que volte a criar a possibilidade de criar essas pontes e aproveito para dar uma ideia do percurso dos antecedentes da educação científica, uma imagem que, suponho, que todos conhecem, muito dura, e que é um momento em que nós podemos considerar, há outras perspetivas, mas eu prefiro encarar a coisa desta forma, um momento no nascimento em que, justamente, diferentes formas de conhecimento se cruzavam, é o momento em que nós consideramos que começa a ilustração científica, uma vez que é o momento em que podemos considerar que a ciência dá o seu primeiro impulso a partir de moldes que se mantêm até hoje. Portanto, nós podemos considerar que o Dura é um dos responsáveis, um dos pais da ilustração científica. A imagem que nós vemos aqui não é uma imagem que tenha intenções artísticas, é uma descrição, apesar de ter, e muitos problemas que eu não vou alongar aqui, mas basta me dizer que o Dura nunca viu um rinoceronte, portanto, ele fez o que pôde, e há outro, abria mais eventualmente, mas há outro personagem, que é o Leonardo da Vinci, que ninguém pode dizer que era artista ou cientista, eram as duas coisas, não é? Portanto, também do Renascimento. Se nós saltarmos um bocadinho, bom, o que dizia, de qualquer forma, o essencial do Leonardo da Vinci, é que, num estudo científico em que se pretende fazer uma descrição, essa descrição escrita só por si, acaba por ir baralhar, não vai ajudar muito para o receptor dessa informação, vai ser necessariamente confuso, e através de uma descrição escrita, há subtilezas que podem ser diferentes na forma de entender essa mensagem. E ele defende, já nesta altura, que essa transmissão de conhecimento deverá ser feita através da escrita, mas também através da imagem. Saltamos três séculos e temos o Dago, ainda dizia uma coisa muito curiosa, é que, pelo facto de não saber desenhar, portanto, não o aprendeu, porque o desenho é uma coisa que se aprende. São conceitos que têm a ver com os migrações, têm a ver com o comportamento dos cardumes, etc. E então, que áreas temáticas é que nós temos gestação científica? É uma pergunta que não faz muito sentido. Que áreas na ciência é que nós temos? A ilustração vai atrás. Portanto, se estamos a falar da zoologia, temos ilustração zoológica, se dentro da zoologia estamos a falar dos insectos, temos ilustração etnológica, etc. Aqui, dois ou três exemplos, dentro da biologia, peixes, insectos, aves. Aqui temos outro caso dentro da botânica. Reparem, por exemplo, que na botânica são, muitas vezes, os desenhos mais estereotipados das típicas pranchas botânicas com, digamos, a planta completa e as suas várias partes organizadas numa prancha. Isto é igual a 200 anos atrás, basicamente. Mas é isso que explica a prancha, esta prancha. Mas aqui temos uma coisa completamente diferente, que é um zoom, quatro vezes. A planta completa aqui, a zona reprodutiva, temos um zoom que chegamos aqui, temos outro zoom que chegamos aqui, portanto, o que nós estamos a explicar através de uma só imagem, acaba por ser muito visível. Na área da geologia, isto aqui já são imagens digitais, portanto, explicações de fenómenos. Temos aqui na área da paleontologia, tal área que eu dizia que se diz que os artistas têm muita imaginação, mas que não é nada disso. A área da arqueologia, portanto, tudo isto são áreas importantes da ilustração científica, não é? A arqueologia, a ilustração médica, que é assim a ilustração dos congressos de ilustradores que vêm com um ar mais small, como somos o topo dos ilustradores científicos, digamos assim, pelo menos é o que eles pensam. e temos aqui uma ilustração também em relação à educação ambiental. Isto pode ter, de facto, um impacto grande, e neste caso, é sobre os animais, a qualidade vegetal e os animais que existem, o ecossistema, basicamente, do espaço natural, do espaço natural da Rábida. Se isto fosse feito através de uma fotografia, imaginem a sorte do fotógrafo para apanhar este agente todo na mesma altura, não é? E eu queria, vamos avançar, já fizeram uma nota em relação ao tempo, vou tentar ser mais breve, vou andar mais rapidamente, mas não queria deixar de vos mostrar um pouco, um pouco, uma pequeníssima parte da ilustração que se faz em Portugal, porque eu considero que a instituição científica em Portugal está de boa saúde, há muitos profissionais já de fazer trabalho de grande qualidade e não estou a falar no meio nacional, estou a falar em termos internacionais, há um grande reconhecimento dos estudos científicos portugueses e eu comecei a dar a ilustração, vai fazer para o ano, 30 anos e ao longo deste tempo formaram-se inúmeras formas de preparação de ilustradores, seja de uma forma mais de uso mais ocasional, seja de profissionais, com uma série de... e portanto vou fazer isto, vou fazer uma passagem rápida, são tudo ilustrações, uma pequeníssima parte e não está atualizada, deixei de pôr aquilo que foi feito nos últimos 7 ou 8 anos, mas sobretudo ilustradores portugueses. Só para terem uma imagem, uma ideia da qualidade das imagens dos nossos ilustradores, temos como oferecer várias tipologias, vários, mais filmais, mais informais, vários tipos aqui. E aí são explicações, como eu disse, são explicações, aqui no caso de que não haveram toda a explicação, ali à esquerda, já vou misturado várias coisas, aqui ainda mais misturado, são só exemplos. isto não é uma paisagem, isto é uma interpretação de uma paisagem, que é diferente. A explicação de uma figueira. Aquilo que não existe naturalmente, que é na mesma planta a vários estados de desenvolvimento. A desconstrução de uma flor de maracujá. Isto tem imensas possibilidades. Várias espécies de aves. O funcionamento do bico do flaminho. A forma de construção de um ninho com o recelão. A distinção entre duas espécies aparentemente iguais. São muito próximas. Isto faz parte de um trabalho notável, feito por uma aluna há seis ou sete anos, que é todas as espécies morcegos que existem na Península de Ibérica, que são base 30, que é uma coisa, um trabalho. Basta dizer que não existe, e isto acontece, não existe em lado nenhum, em nenhuma biografia, em nenhuma publicação de que tenhamos conhecimento uma obra que tenha ilustrações tão rigorosas e com tanta informação no caso dos morcegos. Não existe. E é de melhor que se faz. Isto já tem outro tipo de imagem também, infografia, que está aqui encaixada. E por aí fora, explicação de uma asa, que é para não se desenharem asas com penas, e já está. As penas têm o seu lugar próprio. Reconstrução do inquinalder, três espécies muito parecidas. Isto é só para ser giro. E aqui temos meio-mo escaravelho. E achei graça ter isto aqui para terminar esta essa passagemzita de alguns desenhos, porque me remete para aquilo que vimos no século XVIII. Outra solução. Quanto às técnicas, já falei, mas as técnicas é indiferente. São todas. Só quero referir aqui a questão digital. Eu acho que isso não posso deixar de dizer. Pode-se dizer que a ilustração tradicional, com técnicas tradicionais, foi substituída pela ilustração digital. Isso é mentira. Não é nada disso. Quer dizer, pura creche, temos ilustração digital. O tradicional vai-se continuar a fazer. É uma questão de ferramenta. É uma ferramenta potentíssima. Mas ambas são válidas. No futuro, eu estou convencido que cada vez mais haverá tendência, não se deixe gostar para trás, mas haverá tendência para criar a imagem em movimento. Eu acho que é esse parte do futuro dos ilustradores científicos. Criar a imagem em movimento que permite determinado tipo de coisas. E as aplicações, para correr aqui, as aplicações são óbvias. Os artigos científicos, livros de estudos avançados. É aquilo que nós vemos todos os dias, mas que muitas vezes nem sequer nos lembramos que existe alguém que está por trás, porque é aqueles desenhos. Um póster em que a informação é possível estar toda metida no mesmo sítio, livros de guias de campo, etc., revistas, jornais, internet, museus, tudo isso precisa de ilustração científica. Bom, isto até deixo-me para acabar, que a investigação científica, já foi tudo dito, é uma parte, portanto, da comunicação científica, a fotografia é absolutamente útil, não se pode trabalhar sem fotografia, o ilustrador não pode fazer, mas o desenho é interpretativo e nós podemos escolher o que nos interessa e o desenho preliminar é fundamental para fazer um bom desenho. Para fazer um bom desenho preliminar precisamos de tudo isto, literatura científica, espécies, se possíveis, fotografias selecionadas, etc. E depois, era aquela parte que eu falei, é muito fácil ter uma boa ilustração que é destruída no processo que leva à publicação. E aí tem de haver também uma conjunção de saberes com o designer gráfico que é para que isso funcione como deve ser. Pronto. E vou terminar aqui só com poucas imagens, estou mesmo a terminar e tenho de ver com os tais desenhos preliminares. É que muitas vezes estes desenhos que são feitos no campo, são feitos com registro de observação, é o que eu chamo o ilustrador de trabalhar e o monólogo que está a trabalhar com o símbolo próprio. Eu estou a fazer desenhos para eu entender, que é para depois mais tarde fazer um desenho para os outros entenderem. E muitas vezes o que acontece é que esse tipo de registro muitas vezes é muito mais fresco, muito mais gestual e com características que o demete muito mais para as áreas artísticas. E esses membros desenhos, não sendo investigações científicas finais, podem ter um papel muito importante também na... Isto é um peixe que eu estava a desenhar na Amazória, estive ali com o professor Luiz Mar, que foi nessa altura, que depois de publicados e aplicados em material de divulgação, podem ter um papel muito importante também na sensibilização ambiental. É outro tipo de registro. Isto é uma preparação para um desenho científico que está ali. Cá está o caso de uma prancha. Isto podia ser feito no século XVIII. Mas o que nós vemos aqui é a minha tentativa de tentar entender esta árvore. Depois daqui poderia ser uma coisa mais formal ou não. Mas isto parece-me que já tem o seu interesse chamativo. E isto é a minha tentativa de tentar entender esta árvore que tem estas castanhas, como dizem, no Brasil, e que eu não quis passar para o Vasco, porque cada uma delas tem cerca de dois quilos. Mas eu estive a tentar, foi tentar, aqui nota-se perfeitamente a minha tentativa de entender o que lá está e a tentativa de lhe dar um contexto, que é a árvore, onde ela saía, uma escala, uma pessoa que está aqui e já agora arranca uma folhinha e põe ali. Pronto. E vamos ao desenho de natureza também, que muitas vezes nos leva a respeitar o nosso ambiente de outra maneira, em vez de passar ao lado de uma liveira sabendo que a velha já está, tem muito interesse em ser uma liveira e pode criar outro tipo de destinos, digamos assim. Assim como isto também. Não estou aqui a desenhar nenhuma pena destas graças que fiz também na Amazônia, mas são outras imagens. Portanto, eu diria, para além do que pus ali, que desenhar é preciso, que o desenho é uma forma de conhecimento, é uma forma diferente de ver as coisas, que desafio as pessoas que dizem que se calhar até são maioria que não tem jeito nenhum para desenhar, não conseguem fazer uma linha direita. Não há razão para dizer isso. Para já fazer uma linha direita ou não, isso não tem nada a ver com desenhar, não é? É também, mas pouco, uma questão manual. Desenhar é sobretudo aprender a ver, a ver de outra forma. E aqueles que nós conhecemos que são maioria que tem jeito, foram aqueles que se calhar conseguiram sozinhos lá chegar a ver as coisas de outra maneira. Os outros têm de ser ajudados. Mas se as pessoas aprendem a escrever, também podem aprender a desenhar. E uma última chamada, vou chegar ao fim, é que eu faria aqui também um desafio para se juntar as tais formas de conhecimento e parece-me que faz todo o sentido nas escolas criar projetos que permitam que os professores das ciências naturais possam propor aos alunos trabalhos feitos em conjunto. Obrigado. Obrigado. Presumo que tenhas cativado a plateia e que assim possamos adiar pelo menos um quarto de hora, um bocadinho ao almoço, para termos aqui um espaçozinho de perguntas e respostas. Portanto, se tiverem a disposição de interpelar o desenhador biólogo, façam favor. Eu tenho perguntas, não sei o que as vou pôr. Muito obrigado. O meu nome é Paulo Ribeiro Cláudio, professor de Centro de Universidade de Azeio, não sei em Cuibra, como em Eva. Há uns anos atrás tive um projeto que teve necessidade de desenho científico, mas era um projeto na área da química e a primeira pergunta que eu ia fazer era um pouco... não tenho experiência nessa área, conheço colegas que tenham desenvolvido trabalho nessa área, que para mim é também uma área muito interessante de tentar representar conceitos que são abstratos, coisas como lácteos, moléculas, fotões e através da administração científica realmente as coisas ficam, tornam-se muito mais claras, muito mais explicadas e perguntar se tem alguma experiência na área ou se conhece, tem trabalho nessa área. Muito obrigado. Não sei se me ouvem aqui. Ouça. Bom, tudo o que eu mostrei está muito mais dentro da minha área, que é a área da biologia, não é? Mas eu devo dizer, e acho que não estou muito fora da verdade, é que quer na biologia, na arqueologia, na química, seja o que for, a filosofia é sempre a mesma. Portanto, aquilo que é importante é que o ilustrador tenha algumas bases científicas para conhecer esse tipo de linguagem e que possa haver uma interação que seja esclarecedora entre o especialista que tem uma ideia na sua cabeça e pretende transmitir algo, conseguir passar essa informação para o ilustrador e que haja ali um trabalho de afrição até se chegar ao mar de final que seja adaptado a determinado tipo de formato e de público, seja para um livro, seja para uma apresentação, seja o que for. Eu, por acaso, eu ia dizer que nunca trabalhei em nada de ilustração científica ligada à química, mas é mentira. Foi das primeiras coisas que eu fiz e ainda era estudante de biologia, porque me deviam. Tu tens jeitinho e tal? Faz lá isto. Eu fiz. E aquilo que foi justamente uma representação, umas moléculas e tal, explicaram-me aquilo que era preciso. Eu era total mental da lidata e fiz o que pude. Olhava para os outros livros, tentava fazer parecido e tal, mas eu estou convencido que qualquer ilustrador científico que tenha anos de experiência está em condições de poder ilustrar qualquer área científica, desde que haja uma boa comunicação entre o ilustrador e o especialista. Eu acho que isso é... A filosofia, basicamente, é sempre a mesma. Uma imagem que seja clara, à partida, uma imagem que seja atrativa, porque muitas vezes é aí que nós conseguimos captar as pessoas. É pela atração da imagem e a primeira parte está feita. As pessoas entram lá de pouco em pouco. Essa imagem tem de ser pensada, ver as várias opções que nós temos, perceber se o que se faz com uma ilustração de corça, preta e branca, com linha, com mancha, com recurso a fotografias, se uma imagem é suficiente, se fizemos um conjunto de três ou quatro encaixadas umas nas outras, de uma forma ou de outra. Portanto, exige uma preparação e cuidado e exige disponibilidade da parte do especialista para explicar o melhor possível e um esforço, muitas vezes, para entender da parte do ilustrador os esboços que vai apresentando, porque às vezes nem sempre é evidente. Portanto, se esse trabalho disto e para for desenvolvido com calma, com cuidado e pensando duas vezes em tudo o que estamos a fazer, eu estou convencido que é for fútil, a coisa chega lá. Mais? Mais desafios? Desculpem-me. Desculpa, é assim uma curiosidade muito rápida. Obrigada, o Big Fish que falou há pouco, pode me dizer por favor o tamanho, ou também o tamanho da Brasília na época em que vivemos só aconteceu talailable? O Big Fish foi o maior peixe que já existiu, tanto quanto se sabe. O maior peixe que nós temos hoje em dia é o tubarão-baleia, que é um peixe com tubarão, que pode chegar a cerca de 15 metros. O Big Fish tinha 22, 23 metros. E surgiram uma série de ilustrações desadaptadas, com falta de informação e tal. Mas, pronto, foi um projeto interessante, trabalhando um bocadinho no escuro. Mas lá está a interação entre o especialista e o ilustrador. Foi aquilo que foi mais importante a desenvolver com todo o cuidado. Foi um projeto interessante. Um bicho grande. Big Fish. Se calhar, não sei. Tinhas ainda uma pergunta, mas eu desconfio que abriu o apetite às pessoas e o prato de peixe vai desaparecer. Eu queria fazer uma outra pergunta, se não se importa. Estão aqui? Eu já me permiti, eu sou formada do Instituto Supertécnico e tento fazer também uma interação da ciência, nomeadamente a química com a arte. Não tenho perspectiva completamente diferente. Como trabalhei muito em crescimento de cristais e na formação de professores que fiz, havia muitos professores de geologia. A parte, creio que não houve nenhum exemplo que é relativo à parte de geologia e em mineralogia. A parte de mineralogia, desenho técnico de ilustração científica, que segue muito os parâmetros que aportou. Que é juntar um único exemplar, há muitos diferentes de cristais. e eu pergunto se tem conhecimento, se essa área de ilustração científica no campo da geologia, cristais, se ainda existe nos programas, ou se há... Disseram, por exemplo, que o desenho de um cristal pode ser equivalente ao desenho anatómico de uma mão. E eu tenho andado a vender esse peixe. Esse peixe é coisa boa. Um peixe que fosse esse tipo de ilustração, que é bastante antigamente nos livros, exatamente aquilo que tinha dito, que era reunir um único exemplar, hábitos diferentes de substâncias, que, por exemplo, há uma de potássio que tem 28 poliédicos diferentes de cristalização, e reunidos todos. Não dizem, claro, se isso ainda existe, se tem conhecimento disso, que possesse a área de ilustração abandonada. Não tem o direito. Bom, lá está, é mais uma área de ilustração científica, com certeza. Qualquer área científica pode e deve ser ilustrada em termos de comunicação ou divulgação. Em relação à formação, bom, não tenho conhecimento que exista nessa área. Eu acho que parece-me que a tendência está para reabilitar o ensino do desenho científico nas carreiras universitárias de áreas científicas. Pelo menos deveria ser essa a tendência, porque já deixo, quer dizer, quando entrei para a faculdade, tinha acabado de desaparecer uma cadeira chamada de desenho biológico. Tinha desaparecido há dois ou três anos. E o argumento, eu na altura não fazia a mínima ideia que ia trabalhar nesta área, mas como gostava de desenhar, lembro-me de ter falado com o conselho científico e perguntar, está, mas isto já não vai haver como é que é e tal, e a resposta foi que é absolutamente obsoleto, que já não se usa. Que é uma coisa que se resolve com fotografia. Computadores ainda não, porque não existiam computadores na altura, pelo menos os que as pessoas usam, não é? que isso já não fazia sentido. Portanto, a coisa tem vindo a reabilitar a pouco e pouco, e na minha opinião faz todo o sentido, por exemplo, um curso de biologia ou de geologia que tenha uma cadeira de desenho, e não para fazer uma obra de arte ou uma coisa qualquer, para ajudar a entender as coisas através do registro, através do registro. Aliás, eu estou convendo, quer dizer, isso sim, eu assisti, portanto, apanhei, quando estudei nas cadeiras básicas de zoologia e botânica, nos relatórios, nós éramos obrigados a fazer a observação de determinados grupos e desenhámos, e desenhámos e havia sempre pessoas que protestavam. Mas eu não vi que um curso que estava às áreas de tentar aqui a desenhar e tal, mas o argumento é esse mesmo, quer dizer, pode ainda estar depois ou fora o papel, mas o desenhar ajuda, sem dúvida, a entender, e é uma forma de pensar especial, que não deve ser esquemoteado, nem pouco mais ou menos. Quer dizer, abre muito mais a perspectiva das pessoas, ter essa forma de atenção, de olhar para as coisas e de registrar. Posso fazer uma última pergunta? Aqui atrás? Ah, já vi uma mãozinha. Aqui? Vim-me só perguntar, por exemplo, daquela reconstrução daquele peixe que já não existia? Os peixes? Daquele tubarão ou um peixe que não existia, para a etologia, quando só tem registros fósseis, como é que chegam depois à cor dos animais? É uma aproximação só? Ou têm alguma informação para chegar ali? Eu não sei se ouvi tudo, mas tinha que ver com as cores do Big Fish? Exato, exato. E para a etologia, como é que chegam? Os dinossauros? Ah, sim, 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 sim. Pois, quer dizer, foi… É um estudo, mas é por aproximação, não? É por aproximação, não é uma aproximação a caso ou porque ficava bem ficava branco e verde. tem a ver com padrões que aliás têm explicações matemáticas que passam pela teoria do caos, etc que eu não sei o suficiente mas já vi documentários e fico completamente extasiado. O tipo de padrões que existem das riscas, das bolas, do claro por baixo, do escuro por cima, tudo isso tem significado na forma como aparecem e na forma que resultam em termos de sobrevivência e da adaptação dos próprios animais mas, por exemplo, nos peixes se calhar as pessoas nunca repararam nisso mas a grande maioria dos peixes são escuros por cima e claros por baixo isso é logo um ponto de partida para fazer, por exemplo a aplicação da cor de algo que nós não conhecemos portanto é por extrapolação são propostas, é o que é mais provável quer dizer, não é propriamente como os dinossauros que têm penas quando eu me lembro de ver os primeiros os primeiros dinossauros que eu vi nas enciclopédias nos anos 60 aquilo eram todos verdes aquilo era tudo umas lagartagens esquisitas e hoje em dia são mais interessantes têm aquelas penas todas mas há registros que indicam ok, as penas estavam lá em relação às cores às vezes é mais complicado mas também é possível lá chegar tem uma aluna que está a fazer uma tese sobre justamente as cores das borboletas e os comprimentos de onde a disto e daquilo andou a fazer meteu-se por uns caminhos à procura disso e acaba por não ser só a imaginação ficava bem, ficava bem isto mas é a perpetuação são propostas e as propostas quer de forma quer de cor à medida que a ciência vai avançando vai mudando coisas já não era assim a investigação científica obviamente faz o que a ciência vai dizendo portanto, essas propostas normalmente vêm da parte do investigador do especialista e portanto, será ele sempre a ter a última palavra e não é não é o caso não é o caso mas não deixa de ser uma proposta e uma especulação portanto, o que eu sei Obrigada Pronto, esta domingo libertamos para o almoço de beijo diferencialmente Muito obrigada 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 Obrigada